Alexandre Garcia. O governador conseguiu empurrar tudo para o ano que vem e para isso não foi de ameaça, né? É, nem precisava ameaçar, bastava dizer assim, olha gente, nós estamos todos no mesmo barco. Aí eles vão entender, né? Aí a maioria dos deputados varreu o escândalo para baixo do tapete das férias legislativas. Ontem ainda fizeram protestos bem individuais, foram para a frente da casa da deputada que fechou a porta para depois botar o dinheiro na bolsa. 17 dos 24 foram convidados para almoçar com o governador. Claro, pizza como prato principal e panetone na sobremesa. Depois, antes de se declararem em férias, aprovaram um orçamento que prevê quase um bilhão para as empresas sob suspeita, porque elas estão em todas as áreas de governo. A gente acabou de ouvir isso do relator. E a propósito, o escândalo contaminou tudo aqui em Brasília. Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Executivo, Legislativo, empresários, donos de jornais. Foi uma epidemia. E a polícia agora quer quebrar o sigilo bancário e fiscal dos envolvidos. A Receita Federal deve estar esfregando as mãos, né? Porque é um esquema de dinheiro ilegal que não passa por banco nem paga imposto. Aliás, essa é a maior evidência da corrupção ativa e passiva. Por que não usar uma simples e segura transferência de conta corrente para conta corrente? Em vez de esconder o dinheiro no bolso, na bolsa, na meia, na cueca? E segundo eu soube de fontes da Polícia Federal, todas as buscas em residências resultaram em apreensão de dinheiro. Muito dinheiro. Reais, dólares, euros. O dinheiro da meia, por exemplo, foi parar junto do motor da banheira de hidromassagem. Certamente à espera da oportunidade de ser lavado.